Oi gente, tudo bem? Vocês devem estar falando que maluca, o que eu estava fazendo com aquele óculos estranho? Não vou fazer uma cirurgia não, gente. Eu estou hoje aqui passeando num lugar incrível que vocês vão adorar conhecer. Estão curiosas? Então dá uma olhadinha. Hoje a gente vai começar aqui por um setor que faz o que? Os cenários do SBT, faz todos os cenários, pequenos, grandes, faz os recortes e tudo mais. A gente está aqui na sala de router. O que faz esse router? Eu vou explicar para vocês direitinho, porque até eu fiquei curiosa, porque eu vi ali umas estruturas, que depois o Alex vai mostrar para vocês, do que faz essa máquina. Ela corta acrílico, ela corta madeira, ela corta alumínio, ela corta várias coisas, mas o que exatamente é esse corte que ela faz? O Thiago vai explicar para a gente direitinho o que faz essa máquina. E a gente tem que usar esse óculos, esse tampão, porque essa máquina faz um barulho muito grande e pode vir algum tipo de fagulha nos nossos olhos. Então a gente tem que entrar nessa sala aqui, toda a nossa equipe está protegida e a gente vai agora perguntar para o Thiago o que essa máquina faz e ele vai explicar. Então, essa máquina, ela trabalha com um desenho que a cenografia produz. Então, o cenário, ele vem desenhado, a gente divide ele em peças e com essa máquina a gente consegue cortar o material para depois construir a estrutura do cenário. Então, a gente coloca o desenho no computador, faz uma programação, ela vai cortar no material e daí depois vira o cenário. E ela corta com o que? É estilete? É o que? Ela tem uma ferramenta na ponta que chama fresa. É tipo de uma broca que ela vai girando e vai cortando o material por onde ela passa e ela corta. Aí são vários tipos, são vários tamanhos de fresa, é isso? Isso, para cada tipo de material e para cada tipo de corte a gente usa uma ferramenta diferente. Muito bem. Então, vocês estão curiosos para conhecer o que é, como é que faz isso aqui? Vamos lá. Ali vocês viram que a máquina está cortando, cortando vários pedacinhos de vários tamanhos, de vários formatos. Aqui, esse rapaz consegue acompanhar todo o corte que já está sendo feito e o corte que ainda falta fazer. A gente estava vendo ali dentro uma placa de alumínio, certo? Mas corta madeira também. Olha só que bonito. A torre Eiffel, essa Kombi, que linda. Olha, faz vários detalhezinhos, está vendo? O recorte com vários detalhezinhos dos bancos. Aqui um acrílico, o jogo do banquinho do Sr. Raul, o troféu que é dado no programa do Sr. Raul Gil. Aqui uma letra, eu não sei o que está escrito, mas é algum dizer em japonês. A torre de Pisa, uma mini árvore de Natal do SPT, esse fusca, olha que coisa mais linda, é escrito fusca na frente, gente. Olha a precisão dessa máquina. Um aviãozinho em acrílico, uma clave de sol, uma casinha, o troféu do Passa ou Repassa, em acrílico também, troféu que é dado no programa da Eliana também, famoso da internet. O símbolo do SBT, ó, transformação da fábrica de cenário. E o Silvio Santos, gente, em madeira. Olha que precisão, que trabalho mais legal que essa máquina faz. Muito legal a gente ver tudo isso, não é, gente? Muito incrível mesmo. E eu ganhei um presente, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Eu amei o meu presente, por sinal. Eu olhei, bati o olho e falei, nossa, meu Deus. Olha que coisa mais linda essa cabeça de cavalo, toda em madeira, recortada, olha aqui. Imagina se eu não fiquei louca na hora que eu vi esse cavalo, que isso pra mim. E ele me deu, gente, ele foi um fofo. Muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui do nosso trabalho. Gente, sabe a nossa brincadeira sorriso do dia? Claro que sabe, né? Aquela que tem as figurinhas lá, os desenhos, os personagens. Então, também é recortado aqui. Olha só, o sorrindo e o triste. Pronto. Isso foi o nosso halter que a gente passou aqui. O Luiz mostrou pra gente aqui como é que é feito o trabalho dele com muita precisão. Muito legal. Muito obrigada, viu, pela sua atenção, viu, Luiz? Tchau. Gente, eu duvido que vocês saibam aonde eu estou. Tem aqui, ó, material de que? De cenografia. Tem esse chapéu de viking, né? O chapéu de viking com um chifre gigante. Tem vários chapéus aqui, tem várias bexigas, várias coisas. Já sabem onde eu tô? Ah, eu vou até tirar esse óculos agora. Eu estou no setor aonde guarda todo, mas todo material que é usado de cenografia. Chapéus, bicicleta, sofá, cadeira, bexiga, material que faz merchandising, coisas aqui, ó, da pegadinha, caixa de isopor. Gente, tudo que você possa imaginar que usa numa novela, numa gravação, num programa, seja lá o que for, tudo é guardado aqui e eu tô com o Thiago. O Thiago vai mostrar pra gente, a gente vai fazer um tour por esse setor agora e vocês vão entender melhor sobre o que eu tô falando, o que são esses materiais que a gente usa aqui em cenografia. Vamos lá, Thiago? Bom, como eu disse, cada programa tem o seu box aqui, né? Aqui ficam todos os prêmios que entram diariamente no programa do Ratinho. Entenderam, né? Então, cada programa tem o programa do Ratinho, Bom Dia Companhia, Silvio Santos, cada programa do Silvio Santos tem vários, tem o Roda Roda, enfim, tem o PSS, não sei o quê, tem o da Eliana, tem o da Noite, tem vários programas, o Raul Gil, enfim, todos os programas da casa tem um box, ou seja, uma partezinha, uma gôndola, vai, digamos assim, e cada gôndola guarda o material que é usado naquele programa. Nós temos o box do de noite, da praça é nossa, que é diferente de tudo que vocês vêm no programa, né? Que tá tudo desmontado, tudo em carrinho, guardado no fundo do box, e o que não tem aqui no momento é que tá gravando. Gente, olha quem tá ali, ó! Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui, gente! É a nossa abelha Amanda! Ai, meu amor, pronto! O Tadeu vai ficar enlouquecida amanhã, que ele vai vir um beijo de batom em você, mas pronto, aqui, ó! É muita coisa! É cadeira de todos os tipos, é bancada, é... Nossa, tem tapete, cortina, todo o material que é usado em cenário, tem até balde de pipoca, olha só! Bola de basquete, bola de vôlei, bolas e bolas e mais bolas, tudo que a gente quer usado em programas. Aí é tudo que vocês têm de prova do Nada Além de Um Minuto. Ah, isso aqui é do Silvio Santos, ó, o Nada Além de Um Minuto, aquele quadro dificílimo que as pessoas têm um minuto pra resolver uma questão ali, um problema, ou colocar a bola dentro do negócio de pipoca, enfim. É tudo aqui do Nada Além de Um Minuto. A gente tá subindo aqui agora pra um setor que é o setor de acervo, ou seja, onde são guardados materiais que não são tão usados, mas estão todos separadinhos também em box, pra eles poderem saber. Ah, a gente precisa de um tapete pra usar no programa da Eliana. Então eles correm, vão ali pro setor. Quanto, mais ou menos, tem de material aqui de acervo? Aproximadamente 40 mil itens no programa. E vocês têm tudo isso catalogado, então é fácil de achar, ou vocês têm que ficar procurando, procurando, tipo um mês depois vocês acham? Nós já temos, na verdade, tudo decorado. Nossa, gente! Mas existe sim um catálogo que usa diariamente, mas tem muito material que não tem registro, porque é muito antigo. Muito antigo. Agora, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Aqui, ó, o box 19 são talheres e garrafas. Então você vai entrar aí, você só vai ver o quê? Talheres e garrafas. Aqui, ó, o box 18, vidraçaria, utilidade de cozinha e garrafas. Ali, o box 17, louças, copos e taças. Então, tudo que precisar de louças, copos e taças, eles vão procurar no box 17. Estão muito bem organizados. Parece o quê? Parece, sabe o quê? É uma casa de formigas aqui, gente. Porque é tudo muito organizadinho, tudo separadinho. Poxa, imagina, 40 mil itens. Eles têm que procurar uma taça. Ah, eu vou procurar lá no setor 1. Não, gente, tá ali. Olha quem tá aqui, gente. Deixa até dar um abraço, querido. Ai, que coisa fofa, Celso Portioli. Tudo bem com você? Ah, tá descansando a voz. Muito bem. Eu que deveria estar fazendo isso, não estou. Muito bem, viu, Celso? Muito obrigada pela sua atenção. Cadeiras de todos os tipos. Tem muita coisa aqui, gente. Imagina, 40 mil itens. Vocês têm noção o que são 40 mil itens? Olha quem tá aqui, gente! O Silvinho! Que lindo! Um pouco empoeirado. Porque aqui é o acervo, né? Aqui é guardado, fica guardado os materiais. Aqui tá um pouquinho empoeirado. Mas tudo jóia aí, Silvinho? Beleza, beleza. Claro que beleza. Caixa de presente, tem sofá, tem fogão. Olha, gente, é muita coisa. É muita coisa. É muito legal ver isso, não é? Não é muito incrível? Banquetas, todo tipo de coisa que vocês possam imaginar que um programa usa, que vocês veem, né? Que chega aí até a casa de vocês nos programas de televisão. Está aqui, no acervo, no almoxerifado de materiais de cenografia. Muito obrigada, viu, Thiago, pela sua atenção com a gente. Olha que legal essa roupa, que linda. Olha, cheia de luxo. Muito brilho, muita pele. Olha isso aqui, então. Tudo muito medieval. Deixa eu ver o que é isso aqui. Uma releitura dos heróis de videogame. Que máximo! Muito legal, muito incrível. Olha isso aqui, ó, que chique. Eu queria ser esse cara aqui. Eu queria ter a roupa dele pra mim. Muito incrível. Estão curiosos pra saber onde são feitas essas roupas todas? Setor de costura, gente. Olha aqui. Vamos descobrir onde são feitos os macacões também, que eu uso no Bom Dia e Companhia. Vem cá. Muito pano, muito tecido, muitas roupas lindas. Todas as roupas que vocês veem nos programas, todas, inclusive pouquíssimas mesmo, são emprestadas das lojas, mas a maioria. A roupa das bailarinas são todas feitas aqui no SBT. Os meus macacões são todos feitos aqui no SBT. Muitos vestidos, os ternos, as roupas que as pessoas usam lá, que o elenco, que os figurantes usam na Praça Nossa, são feitas aqui no SBT. Então, olha essa arara que legal de roupas feitas aqui. Essas aqui são roupas, provavelmente, das bailarinas. Olha que lindas as roupas das meninas do balé. Lindas, 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 lindas. Olha as máquinas delas. Muitas máquinas, elas não estão aqui nesse momento. As costureiras foram tomar um cafezinho. Mas tem uma pessoa aqui que é o mago da costura, não é não, Flávio? Olha só, gente. O que é isso aqui, Flávio? Olá. Tudo bem, meu amor? Tudo bom. Esse senhor aqui é o que faz os meus macacões incríveis de duas cores, com detalhes, sem detalhe, com costura, com corte, sem... Enfim. É o Flávio. E o que você tá fazendo? De quem que é esse chapéu lindo? Pro programa do Ratinho. Pro programa do Ratinho. Olha só que coisa mais bonita. Olha aqui. Olha que capricho nos detalhes. E é ele que faz um por um à mão, gente. Um por um à mão. Vocês têm noção do que é isso? Quantos chapéus você vai fazer dessa vez? Não, esse aqui é só um que é específico. Porque ele vai gravar a Telecena, o Ratinho, é específico para o Ratinho. Certo. Mas normalmente você faz quantas roupas do balé? Quantas são as roupas do balé? Normalmente são 10 para o 10 mil, 6 para as bailarinas do Boteco, do Ratinho, e mais o balé do Silvio. Então isso em média o quê? Umas 100 roupas por dia? Ou por programa? Eu acho que por programa, né? Vocês têm noção disso, gente? 100 roupas por programa. São muitas roupas que eles fazem aí, ele e as meninas dele aqui. Obrigada, viu, Flávio? Imagina. Olha só aqui, ó. Você vai fazer o quê? Essa é a Dona Vera, gente. Ela está desmanchando uma roupa. Vai montar outra em cima de uma roupa que vai ser aproveitada, é isso? Olha que legal. Então aqui a gente também recicla, a gente também reaproveita, a gente não dispensa nenhum material. Olha que lindo. Que demais. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E é isso aqui, o nosso setor de costura. Eles fazem todas as roupas e nada é descartado. Tudo é super reaproveitado. Só que agora eu vou mostrar para vocês um outro setor, que é onde eles guardam, ou seja, o guarda-roupa, de onde é guardada todas as roupas e também são separados por o quê? Por gôndolas, ou seja, por box, por programa é separado cada roupa, cada roupa de elenco, ou seja, de homem, de mulher, de figurino, tudo é separado por gôndolas. Vocês vão ver o nosso setor de guarda-roupa. Vem comigo. E aí, gostaram do nosso vídeo? No próximo vídeo vamos conhecer o guarda-roupa, marcenaria, pintura e adereço. Você não pode perder. Enquanto isso, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E aí, gostaram do nosso vídeo?